Música Salve salve galera do canal Play Game Family Beleza aí galera, vim trazer hoje mais um vídeo pra vocês Um vídeo aí do The Rift Breaker Prologue galera Um jogo novo aí né, que tá saindo aí do Nice Team gratuitamente tá galera Vou tá mostrando pra vocês aí, beleza Galera, um jogo muito bom aí que eu vi Pelo vídeo que eu vi, a gameplay Vi aqui né, deixa eu só aumentar aqui os gráficos Tá no full já, os gráficos, tudo certinho Vou tá 155 aqui no máximo, 150 Confirmar Galera, pelo que eu vi do jogo aqui né É um jogo de um cientista né Que eu vou tá mostrando aqui pra vocês aqui o recurso, a versão completa Porque esse jogo aqui galera, ele é um prologue O que que é um prologue? É um prologue, é uma demonstração do jogo Beleza? É uma demonstração do jogo Aí aqui fala sobre a história do jogo Você é um cientista, comandante de elite e um traje mecânico avançado Viaja até um planeta distante por um portal só de ida Sobreviva e construa uma base Que suporte um portal de volta para a Terra Bom galera, a história vai se desenvolvendo por aí Você vai desenvolvendo uma base em um planeta distante Numa Via Láctea Diversos ambientes, você vai passar Você faz aprimoramento, cria uma base Melhora os equipamentos Enfim Várias outras mecânicas e opções que eu não sei todas Mas vou passando assim que vou descobrindo pra vocês Beleza? Bom galera, antes de eu começar aí o... O jogo aí né Mostrar o jogo que vai sair As versões antecipadas galera Peço você pra deixar aquele like Se inscrevam no canal Comentem nos comentários abaixo suas opiniões Se vocês quiserem mais um vídeo desse Se vocês gostarem E compartilhem galera Compartilhem o vídeo aí que vocês puderem Beleza? Com seus amigos, familiares E etc né galera Beleza? Vamos partir aqui Iniciar o jogo aqui galera Pra ver como é que é o jogo aí pra vocês Valeu? Bom galera, aqui é o tutorial né W, S e A, D Os movimentos Tab, mapa Space, aquela barra de espaço Interagir, modo construção esquerda aqui galera O ESC pausa o jogo né De 1 a 8 a gente troca os equipamentos O conjunto de ações A gente usa O Q e o E Eles trocam As armas O Y E São as ações de menu E aqui também tem O mouse galera O direito O pontão direito É a mão direita E o esquerdo É a mão esquerda Do jogador Beleza? Vamos pro jogo aí galera Pelo que eu tô falando de jogo aí O jogo já é muito bom Vamos testar aí Vê como é que é Que eu nunca joguei esse jogo Vamos testar aí Rift Jump Successful Sensores online Weapons activated We're ready to go Rift Breaker Novak Please report Houston This is Ashley Reporting Rift Jump Successful Roger that Begin field base setup Ashley Construct a headquarters building To secure our presence here It will allow me to reconstruct If my armor is destroyed Let me Let me We don't have enough carbonium To build in HQ Let's scout for deposit And set up our base close to it We need to move quick It's probably a matter of time Before the native spot us Bom galera Aqui como você pode ver o jogo aí É um jogo com os gráficos bem bonitos É um jogo tão pesado assim Da palavra da NPC Fraco, médio, mediano Ou potente Ou forte Roda tranquila É um jogo maneiro aí De estratégia RPG, estratégia Montagem de base Enfim Pela história do jogo Deve ser um jogo muito bom Vamos testando aqui Algumas mecânicas Vamos atirar também Vamos construir aqui Pedindo coletar 200 de carbone Galera até chegar a 200 para a gente construir uma base Bom, aqui a gente vai construir, né? Vamos construir aqui Vamos construir aqui Muitas vezes eu desejo que pudemos passar por essa parte da simulação Capitão Novak Deixe-me te lembrar de que mesmo que isso seja um exercício de treinamento simulado Você está expectativa de fazer como se fosse a sua missão real na Galatea 37 Vamos construir uma fábrica aqui, galera, de carbone para a gente poder montar aqui a nossa produção automática Bem interessante a mecânica Bem interessante Mostrando bastante do jogo Construído, vamos lá Vamos ver o que é passo a passo por passo Bom, galera, construindo aqui agora a usina, né? 7 segundos, 5 É um mapa bem grandezinho, né? Por enquanto Como é um prologue, né, galera? Uma versão de demo aí do jogo, né? Não está nada mal com uma versão de demo, galera Está um jogo bem interessante aí É um jogo futuro que pode vir Ficar muito grande aí Se é um jogo grande Um jogo bem grande De grande destaque também Construímos a usina aqui Vamos ao próximo objetivo Vamos pegar aqui mais minério aqui de carbone para poder construir a base Eu nunca me mudou o começo desse exercício Capitão Novak Nós todos conhecemos o seu conhecimento científico Mas sua performance de combate na simulação anterior Foi muito maravilhoso Slautrando criatólicas indígenas Não foi minha área de expertise Bom, pegamos recursos suficientes, né, galera? Vamos construir aqui agora Vamos construir aqui agora Está ficando noite já Vamos construir aqui uma base Vamos vir aqui no oeste aqui Está marcado aqui Tem alguma base no oeste Vamos fechar a base aqui Vou passar daqui Vamos construir uma base aqui Também construímos os muros Vamos botar um muro aqui, galera? Vamos botar um muro aqui Porque se eles virem atacar a gente Já viu, né? Aí já viu, já viu Bom, galera Construindo aqui, né? Vamos lá Vamos fechar aqui a muralha Vou jogar ela pra cá Fechando, fechando, fechando Acho que aqui já está bom já Eu acho que vai faltar minério Para a gente poder construir as torres Falta construir agora Seis torres de sentinelas Para a defesa da base Vou construir aqui Vai faltar mais carbono para a gente Bom, vamos construir aqui A torre aqui Vou botar uma torre aqui Outra aqui Bom, vamos construir aqui, galera Mais uma torre aqui Provavelmente Eles vão vir daqui Da linha de frente Não sei se vocês vão dar a volta por trás E contornar A princípio, eu acho que não Vamos botar quatro torres aqui Mas como são... Necessita... Ah tá, agora precisamos construir Central de Inteligência Artificial, galera Vamos construir aqui Uma base de sistema artificial E vamos pegar mais minério Bom, coletar aqui Bom, coletado isso aqui Vamos lá Vamos construir aqui A última torre aqui Só mais duas torres Vamos construir mais duas torres aqui Agora precisamos de energia Remember to connect all buildings to the power grid Energy connectors distribute power to all buildings within their operating radius Bom, agora aqui Vamos construir aqui Deixa eu ver aqui Conectores de energia, galera Vamos usar esses conectores de energia aqui Eles vão usar eles pra conectar todas as... As torres Aqui Aqui Conectando as torres Tá vendo, galera Conectando as torres com energia Eu acho que a princípio é isso, galera Vamos construir só Por precaução Vamos fechar esse muro aqui Por via das dúvidas A gente não sabe o que pode acontecer Eu acho que aqui já tá bom Aqui eles já não entram mais As seis torres estão ativadas Ataque se aproximando em 35 segundos Bom, gente Pelo jeito é que o jogo já mostrou uma grande evolução Vamos dar pra ver aí Vamos matar esses drips aqui Matei aqui Matei O jogo tá bem realista Vamos ver os detalhes aqui, galera Os detalhes da luz Das sombras do jogo Tá bem interessante Vale a pena ressaltar isso aí A mecânica bem legal Vamos lá Vamos preparar aqui pra luta Agora Vamos falar um pouco mais disso Ah, galera Eu podia ter construído isso aqui Pra gente poder atacar Vou botar um murinho Pra gente poder subir E a gente poder atacar os caras Caraca Tem muitos inimigos Tentando tentar até combadir Mas não é que isso aqui Que eu já fechei tudo Energia Toma aí Ah Ih, moleque É muito louco, galera Muito louco Bem engraçado Bem legal Já tá amanhecendo Aqui é o 7 da manhã A hora passa bem rápido Dentro do jogo É Você pode ter certeza Ah 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 A princípio a gente completou aquela missão ali, já seguramos o ataque, vamos ver o próximo objetivo. Bom gente, a gente tem agora duas missões aqui no mapa né, vou mostrar aqui pra vocês, temos um ninho pra destruir aqui e temos um... Uma fábrica de ferrone pra construir num veio de minério pra gente poder coletar suprimentos. Vamos atacar essa base de Canopdéries galera, Canopdéries, esse tipo de raça de animais, essa espécie. A quantidade está em grande aqui, vamos usar essa magia aqui para esconder essa skin. Também tem essa bomba aqui galera, tem uma skin de bomba. Peguei um item aqui, vamos destruir um ninho deles. Vamos matar esses animais aqui, os Canopdéries aqui. Eliminar os Canopdéries. Bom, primeiro ninho destruído. Vamos agora ao Norte galera, o Norte ali tem um outro ninho pra gente destruir também. Aqui galera, olha só como é que é o nível de detalhe galera, olha o nível de detalhe do jogo galera, é incrível o jogo. Um jogo incrível. Jogabilidade excelente, fácil de jogar, quem quiser testar o jogo. Mais uma vez aí reforçando pra vocês. Porque quando o jogo é bom, a gente tem que falar né, tem que falar. O jogo é bom de jogar. Deixa eu só tentar coletar aqui. Coletar um pouquinho de carbono, tá bom, vambora. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Matei esses gigantes aqui e matei, vambora. Tô sem vida galera, sem vida aqui ó. A gente vai ter que dar uma recuar né. Ou não, vou tentar ir pra cima, não sei se eu vou conseguir, vou tentar. Tá acabando a munição galera. Caraca, eu tô sem vida. Tô sem muita vida galera, tem que recuperar... Precisa recuperar o escudo e a vida. Escudo recuperado, 100%. Vamos cair pra cima aqui, agora que destruí esse link. Caraca, não para de vim galera, não para de vim. Eita cara, olha essa bomba aqui velho. Nem sei que skin podia usar isso aqui. Caraca, tô com muito danificado já. Caraca, tem que matar velho. Sai daqui viu, saí, consegui. Consegui sair vivo. Vamos destruir o ninho. Nem o objetivo tá concluído aqui. Destruído o ninho. Mesmo que há múltiplas espécies de criaturas por aqui, eles afirmaram como se todos eles estavam trabalhando juntos contra nós. Eu me pergunto se isso é só parte da simulação, ou se os criaturas galatianas realmente vão ser tão inteligentes. Isso vai fazer estudar eles muito mais interessantes. E muito mais perigoso. Parece que já saímos eles fora. Esperamos que isso nos dê tempo para construir a nossa base. Bom galera, aqui agora aqui, tem esse pantono aqui né. Bem interessante aqui, não sei o que que é. Parece ser tóxico quando ele entrar. Então já sai ignorando ele. Tem mais Krips aqui. Matei já, foi. Vamos agora para a estação aqui de... De ferrônio. De ferrônio. Vamos ter que eliminar essa estação de ferrônio aqui. Antes de poder... Construir algo aqui. Está infestado de... Canal Pteres. Esse tipo de raça aqui. Porra. Ela destruiu boa. Agora vamos aqui. Vamos construir aqui galera. Vamos pegar aqui um... Deixa eu ver aqui. Vamos construir uma usina. E uma... Fábrica de ferrônio para a gente poder construir. E vamos construir uma... Mina de energias. Poder conectar energia aqui. A mina de ferrônio para produzir. Eu acho que é isso. Deixa eu ver o que está faltando aqui. Ah, está. Os cabos de energia. Conectar. Ok. Mr. Riggs. Nós temos a produção de ferrônio em frente. Ah, uma fenda galera. Uma fenda para a gente poder voltar para a base que está aqui nesse mapa aqui. Vamos abrir o mapa aqui. Vamos abrir o mapa aqui. De acordo com o tutorial. Aqui. A gente clica aqui galera. Aqui ó. Vamos lá para a base. A gente teletransporta para cá. Está vendo? A gente teletransporta para cá. Bem interessante galera. Bem interessante. O jogo tem... Várias dinâmicas mecânicas interessantes. A gente vai abrir o mapa de novo ó. E a gente volta para onde a gente estava lá. Aí aqui vamos construir agora. Quatro torres para perto da fábrica. Para poder fazer a proteção aqui. Enquanto a gente não estiver aqui nesse local. Vamos abrir aqui. Estamos cheios de carbone. Vamos construir aqui. Botar torres aqui perto. Para a gente poder ter uma defesa. Está faltando chip. Vamos pegar algum chip de... Deixa eu ver aqui. O chip. Está faltando um chip. Vamos botar um centro aqui. De núcleo de chip. Para construir aqui. Automatizado. E vamos conectar energia aqui ó. Para poder ter energia nas torres. Vamos botar uma torre aqui galera. Duas torres aqui. E duas aqui para a contenção de defesa. Vamos botar aqui duas torres aqui. Botar uma torre aqui nesse local. E uma outra aqui. De defesa aqui. Duas torres fechando os dois lados. As torres sentinels estão prontas. Eles devem ser capazes de afastar pequenos grupos de atacadores. Só precisamos de mais energia. Vamos construir um depósito de energia. Uma usina também. Eles já estão construindo. Eita meu deus. É muitos. São muitos. Esqueci de ligar a energia galera. Faltou energia aqui. Precisamos conectar essa torre ali. Está faltando energia para ela. Precisamos construir mais energia aqui. Precisamos de uma usina. Falta duas usinas de energia. Um ataque se aproxima. Vamos lá. A HQ tem um portal de rift permanente. Nós podemos rift jumpar a sua localização em qualquer momento. Vamos lá. Agora está vindo um ataque se aproximando aqui. Não sei de que lado vai vir exatamente. Mas é bom me preparar aqui. Construir mais energia. Não está dando conta de energia. Não está dando conta de energia. Deixa eu ver o que eu preciso construir aqui. Tem placas solares também. De energia. Está vindo ataque do lado oeste de novo galera. Vamos defender o máximo aqui. Eu acho que eu deveria ter construído aqui. Vou botar aqui outra coisa para a gente subir aqui. Vamos ver se a gente aguenta esse próximo ataque. Vamos ver galera. Vamos ver se a gente aguenta esse ataque aí. É um ataque bem grande. Vamos tentar destruir o mundo. Caraca galera. É muito creeps. É muito creeps. É um ataque em massa. Vamos para cima. Vamos atirando. Vamos atirar. Vamos para cima. Vamos atirar tudo. Vamos conseguir fazer aqui. Não é galera. Agora vamos para a próxima aqui agora Vamos construir um arsenal galera, um arsenal aqui Acho que é um arsenal para a gente poder ver Vamos ver aqui Não temos muito tempo, temos que montar as muitas torres defensivas como podemos Também lembre-se de construir mais paredes e montar todas as minas que podemos Vamos ver Mas um ataque massivo galera, vamos ver se a gente consegue segurar ai Vamos ver, não sei se eu vou conseguir não, mas vou tentar galera, vou tentar Caraca, o jogo é muito interessante, é muito legal de jogar esse jogo Gostei demais, gostei demais Já gostei, já gostei Vamos botar mais uma torre aqui Vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai dar aqui Porque o negócio vai ser feio Pior que tem energia ainda, tem que botar mais energia Dores eólicas Vamos botar tudo ai, que vai vir um ataque massivo agora 3 minutos e 30 galera, estamos 3 minutos e 30 para segurar o ataque Caraca, vai ser tenso, vamos ter que fechar essa base todinha galera, vamos ter que preparar energia Temos pouca energia Temos pouca energia Tem que procurar energia aqui, que vai ser tenso Diz que é um grande ataque em escala galera Não sei o que nos espera Bom, mas eu tenho energia o suficiente... Tenho... Vamos ter que preparar aqui, galera... Nossa... Bom, energia o projeto tem o suficiente, galera... Energia... Caraca, galera, tá aqui pra cima... Vamos ter que botar um monte de torres aqui porque o negócio não vai fazer fácil não... Vamos ter que botar muitas torres, galera... Muitas torres aí porque deve vir um ataque muito grande... É um ataque muito grande se aproximando... Agora tá faltando carbono, galera... Carbono... Vamos ver se a energia vai dar conta, galera... Tem que dar conta... Falta 1 minuto e 20 minutos pro ataque... É, galera... Quem quiser testar o jogo aí... Pode testar que o jogo é bom... Só esse prologue já mostra o que o jogo promete... Tenta... Tenta... Pobreta... E aí... Nam bistade... Tenta... Tenta... É galera, 20 segundos aqui em cima aqui para o ataque, fiz o que dava galera, fiz uma base aqui, sei não galera, só sei que vai ser um ataque ai que... Warning, the alien swarm is approaching, shields enabled, maximizing power outwards. This is it Mr. Riggs, ready with guns, let's show them what we can do. Galera vamos ver se eles conseguem vencer galera, não sei não, mas vamos tentar. Construindo mais uma torre, vamo pro ataque. Caraca, é um chamo enorme galera. Caraca, é muito grande já. Caraca galera. É impossível, vamo tentar se defender velho, não sei. É um ataque enorme galera, nunca vi tanto ataque tão grande em um jogo desse, que louco. Vamo usar tudo que eu tenho galera, vou usar tudo que eu tenho. Vamo tentar se defender desse grande ataque. Caraca galera, vamo lá, vamo lá. Vamo partir pra cima. O enxame é grande, mas a gente vai tentar. Vamo segurar com o que a gente pode galera. Vamo até o fim. Vamo botar mais uma torre aqui galera, vamo tentar segurar o máximo ai. Vamo usar todas as skins. Mina remota. Vamo se defender. Caraca, será que conseguimos? Será? Roubei mais ai. Caraca, fechou grandes, severos danos. Vamo ser muito forte. Eu não sei se podemos para o que a gente vai continuar mais. Marquinhos, animais pobres não comportam assim. Eles não deveriamつalhar o ataque da sentiência. Vamo chegar a um planeta alieno. Full de formas de vida desconhecidas. Não assume que vamo saber qual tipo de perfeição estiver caindo. Vamo estar aqui na frente. Vamo buscar vindo mais um ataque galera. Mais um ataque deve estar vindo. Vamo tentar se defender, que não é um ataque ou não. Adapte ou dente. Vamos tentar se defender como se pode. Ah, vem mais uma segunda onda, mais uma segunda onda, galera. E eu não tenho recursos suficientes para isso. Mas vamos lá para a outra base. Talvez eu possa construir mais uma mineração de energia. Para ver se eu consigo segurar o jogo. Vamos botar para a outra base aqui. E vamos tentar construir uma mineração de energia. Para ver se eu consigo segurar o jogo. Vou botar uma biomassa de energia aqui para ver se segura a energia. Tem um próximo ataque vindo em massa aí. Provavelmente vindo super forte. Vou usar toda a minha genialidade aqui para segurar esse... Esse próximo ataque. Próximo ataque promete. Tudo conectado na energia, galera. 40 segundos para o ataque. Vamos tentar pegar mais um pouco de recursos e vamos para o fim, galera. Vamos fazer o que dá agora para fazer. Vamos fazer o que dá agora para fazer. Fiz que tinha que dar energia. Ta faltando um carbono. Mais uma torre, galera. Próximo ataque. Vamos defender com tudo. Ah, a gente tá precisando de biomassa, galera, a gente tá sem biomassa Pegar um pouco aqui de biomassa e vamos partir com o ataque Tá segurando essa onda, galera, tão vindo por tudo Caraca, mas é muito, galera, é muito ataque Caraca, galera, um ataque massivo, galera, não tem como se defender disso, galera O pior é que eu tô tentando, é muito, mas muito É um ataque gigante, galera, é quase que impossível defender um ataque assim, galera Perdemo toda a energia, galera Caraca, esse homem é louco Vamos partir pra cima, galera Vamos usar tudo que a gente tem, galera, tudo Vamos usar tudo que a gente tem, galera, tudo que a gente puder fazer, a gente vai fazer Tá usando todo tipo de arma que eu tenho, galera, todo tipo de arma Bombas nucleares, caraca, como isso, velho, olha isso Espero que tenham gostado do jogo, né, galera Um jogo bom Isso aqui, como eu disse, é uma demo, né, pré-alpha demo Se você gostar do jogo, galera, deixa aquele like aí, se inscreva no canal, beleza? Compartilhe com os amigos, com a família Comente nos comentários aí, galera, se quiser um jogo tipo isso aí Um... o próximo jogo onde sair, a continuação A gente vai continuar a fazer a história Beleza? E o jogo aí, como é que é Espero que... Foi um pouquinho grande o vídeo, mas espero que tenham gostado, galera De coração mesmo, valeu? Então é isso aí, galera, até o próximo vídeo E fui, valeu, galera Tchau, tchau